Auuuuuuu! Bem-vindos assistidores e assistidoras do canal Buzinho Games e trago o canal da emoção do Dark Souls Remaster Estamos aqui com o K-Fugas Sem perdão, sem misericórdia Não importa o que aconteça com o seu machadão quente Vamos seguir na exploração desse ambiente inóspito Vamos ver se a gente dá um macetaço nervoso Ah, nem tinha sentado na fogueira Bom, estou com 10 estos Agora vamos entrar na porta que nós tínhamos aberto e na outra porta que a gente abriu com o mecanismo Lá dentro onde tinha as caveirinhas rolantes Como é que estavam as caveirinhas rolantes? Isso aqui, esses caras já matei várias vezes Não vou matar de novo, errar-se aí, meu consagrado É, tem uma névoa lá ao fundo Essa aqui abrimos no mecanismo E aqui é nova área Uma área inexplorada Em buscar a frente Em buscar o que? Cafumango não tem buscações Ele chega e vem como Acertante Tome É, tome, tome, tome Tome, tome, tome E que houve, meu querido Acha que tu vais apavorar Alabardeiro Cafumango Com essa Subiu uns caras ali, hein Muitos caras Os caras subiram Eles querem o que? Provar aqui a lâmina do nosso machado Está afiado Está conforme manda o figurino Olha ali, tem um Kina aqui Kina bolado Bateu, bateu com firmeza Olha aí, quebrou nossa def Mas Vai chegar o momento que eu vou bater também Olha, ele está bastante nervoso Ele está agressivo Deixa eu ver aqui, ó Opa Quase hit kill, meu queridão No ataque voadeiro Mas Bastante forte Bastante atuante Bastante violento Porém Pesado Medido E considerado Insuficiente Cuidado aqui com Com A quebra da ponte Será que Teremos um chefe Nessa Névoa Que a ponte Sofreu Bastantes Avarias Vamos adentrar aqui Este ambiente Inóspito Bonita a sua foice Não vai brigar? Não vai brigar? Conversar Como assim Quem é você? Tu não reconheces O alabardeiro Cafumango Quando vê? É Eu vi que estava muito pacífica Essa terra mesmo Todo mundo Todo mundo me atacou Aqui Ô bosta A única coisa Que tem de pacífica É o meu machado Aqui Pacificador Inclusive Tu vai ser pacificada Bonito Seu casaco De peles Tu visse aqui O bicho disse Que o lugar aqui É pacífico Todos os magrão Me atacaram E ela está E ela está Com essa foice Enorme Louca Para bater em alguém Por enquanto Ela quer só conversar Tu deves retornar Pronto Primeiramente Que ninguém Diz Para onde O alabardeiro Cafumango Deve ir Seja para onde Veio Seja para onde Não veio Tome Cadê o inimigo O inimigo sumiu Ai meu Deus Ai tomou Ai tomou de novo Estou sendo macetado Pelo bicho invisível Estou com status Negativo acumulando Como é que eu enxergo Cadê o boneco Socorro Vou subir aqui Não Como é que foi Essa infeliz Ali os pezinhos na neve É que eu vou contorná-la Aqui dali nas costas Errei Sai Muito engraçado não Peraí tia Ela está aqui Presta atenção Peraí que ela parou de andar Peraí Aqui Isso aqui Isso aqui Quero estar botando Em sangramento Isso aqui Quero estar botando em sangramento Acho que essa arma Está muito curta Obrigado Não Deixa ela Vai Cadê essa merda Ah meu Ela me enxerga Eu não enxergo Não está bom Este semblante Vou pegar De novo Aqui minha alabarda Que tem um alcance Maior Alabardeiro Que eu fui um mango Assim Que eu descobri Onde é que foi parar A minha alabarda E aí o seguinte Deixa eu ver Que alcance Eu tenho Se ela pisar ali Por exemplo Onde está a escritura E alcanço aqui Um pouquinho menos Tá Vamos chegar nela Lá de novo O caminho é curto Sai 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 Magrão Sai Que não é contigo O problema Temos um problema Mais sério O bicho fica Totalmente invisível Eu não percebo Aonde Eles se encontram Ou ela Pareceu ser Uma Uma menininha Um pouquinho Violenta Com sua Foice Deixa eu ver Se eu passo Correndo Para esses caras Não vou matar Todo mundo de novo Pô Até o Kina Kina bolado Voltou ali Não está dano Cara Vou precisar Da minha vida Para brigar A espada Desse aí A que eu tenho Ah Não sei Que espada Esse bonitão Tem Ah Tchê Vamos parar Com a sacanagem Eite Para De me Flechar Pelas costas Não adiantou Grosseiro Grosseiro Não Agora ela já está Ela já está Já está nervosa Comigo já Que eu bati nela Já está descontrolado Não Não sei onde Está Merda Cadê os pés Cadê os pés Tem ali Só que foi para lá Espera aí Tá Aqui Não pegou Ah Estou rolando Cara Vou dar ataque Em pulo Nela Aí Toma A Grosseira Ah Ela me xingou Olha De várias coisas Dizem que eu sou fedorento Não tomo banho E que eu tenho que levar Umas lanças Cadê os pés Cadê os pés Tá aqui Toma Aí Acertei Não levei Boa Boa A gente invisível Vai sentir o peso Da nossa lança Toma Fedorento Ah Grosseira Aí Estou quase sangrando De novo A ela Eu era para ter botado O coisinha O que foi para essa fedorento Ela está aqui O musgo Vermelhinho Que tira sangramento Eu tenho Mas não está no atalho E agora ela está aqui Me rondando Com Com seus pés Descalços Opa Tome Gente O peso da labada Minha consagrada Sai Vamos parar com essa violência Cadê o pezinho Cadê o pezinho Tá ali Ó Ó Ó Ó Toma Tá levando na barriguinha Agora 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 Você apavorou Tá apavoradinha Olha lá Vem vendo Mais um pezinho Mais um aqui E vai tomar Alma da Priscila Cadê o invisível Nem os invisíveis Escapam Da labarda De Alabardeiro Cafumango Passa As 30 mil Almas aí Não adianta Vem com essas roubalheiras Que a gente Maceta também Alabardeiro Cafumango É sem perdão Sem misericórdia Opa Tem um cara sentado aqui Ah Bem que você fala Isso Era a roupa do Xantos Do Demonsons Agora O que o Magnão vai fazer Terminou o mapa Não vai cometer suicídio Aí né Meu consagrado Cometeu Acho que eu vou sair da pintura Nada aí Ou não Ele tá relutante Quanto eu pular ali Vou dar-lhe azar Azar é deles Sai voando Voltei Ganhei até um osso Regresso Muito bem Muito bem Inclusive Eu posso lançar Esse osso regresso Pra voltar Não vou voltar Pra dentro do quadro Né Se o cara me vomitou Matei os caras todos Matei o chefe invisível Matei tu Não Matei tua família Não Matei tu Não Ei 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 Tá Verda aí Pera Pô Briguinha Briguinha dificultosa Pois é Pois é Que isso é uma arma Um pouquinho maior Porque aquele machado lá Tá Certo Dark Souls 1 Não tem Miguel É feito pra matar Os caras E era isso Vou subir de nível Bem tranquilo Nossa Vou lançar uma life Aqui Pô Tem muito ponto Em força Sobrevivência Sobrevivência Pra sobrevivência Qual que era a outra arma Que você queria colocar Quanto que era de força Ah É o machado É o machado Inclusive Vou puxar ele de volta Porque eu peguei aqui Já usei um pouco da labarga Mas eu vou voltar de machado Porque é o seguinte Ficou bom hein Olha a estileira Vamos agora matar o Cife O Cife O lobo Malvadão Que fica Onde ele fica? É Tenho que ir no Andrezal E aí eu desço Saio no mato Chego e Da onde tem as árvores né Exatamente É Na Piroca dos mortos-vivos Digo Paróquia Desculpa aí Pelo A má leitura Briguinha difícil Com a senhora Priscila Né O nome da consagrada Leme Não vou botar Né Os árvores Cifizão Ah Deixa eu pôr E aí Agora já tô aqui Azeite O Cifizão Tem que entrar Na área ali Onde tu abre Comprando bagulho No André André Zau Já estoura Passar reto Pelo pacto Da miguelagem Belo golpe Porra Dei Trezentos e pouco Na arvorezinha Mas Meio tranquilo Até Tem que pegar o tempo Do Ver os pezinhos Dela Na neve Né E acertar Ataquezão Empurro É aí Esse musgo Sangrento Aí Essas arvorezinhas Drop Zera ali Porque ela impõe Sangramento Se tu enche a barra Do sangramento Deixa encher No caso Aí Toma um dano Acumulado Meio nervoso É uma arvorezinha Aí Vários desses Inclusive Vamos matar O Sif O lobo O lobo Mal Lobístico Lobinho Benga E agora A gente Tá na hora De caçar Os Os Quatro Grandes Lords Né Estamos Nos aproximando Já Para As partes Finais Do jogo Temos que matar Nito O Grande Senhor Dos mortos Vivos Temos que matar Faz um miguel Aí De Seth O Descamado É Mas eu quero Briga Eu quero Briga De briga Com os caras O Haché Opa Chegou O Tiff Já levou O que A Bifa Esse machado Tá bom Pra puxar Pelejas Aqui Pé No golpe Pé No golpe Opa Apareceu Tomei Um backslabs Do Tiff Tá brabão Né Tá Brabão Ele Tá nervoso Muitas almas Muitas almas O que tem aqui O bandido É essa classe Que eu comecei Mas Nosso machado Tá Outrinator Pensa Que te deus Não Aqui tu entra No pacto Dos Tiffs Vou Vou Entrar No pacto Isso O que acontece Agora Não Agora Aqueles bichos Ali Do mato Não Me atacam Ó Ante Pacto Da floresta Eu sou um cara Da floresta Daí Esses magrão Do mato Aqui Aí tem um guardião Aqui do pacto Esses que você lutou Não Sim Sim Esse cara aqui é guardião do pacto Cadê um ninja que protege Ele tá aqui ó Esse magrão aqui ó Dropa o anel da roladinha Perfeita Perfeita Dá pra tu ir chutando ele até aqui o penhasquinho Ele morre O relógio e pega ele Pra frente Espada da fraca Mas tem que tá com 15% de carga E eu gosto de armaduras pesadas Então deixa o bonitão ali E vamos procurar o Sif Porque o Sif Droga um anel Que nos permite Adentrar o abismo E lá que estão os lores E nós vamos amassar geral Ceph O descamado Que traiu a sua espécie No caso Os dragões Vamos macetar Nito O senhor Dos mortos vivos Vamos macetar Obviamente O Gwyn Também Que ajudou muito A matar os dragões Que dominavam Aqui o troço Todo A loucura total E o quarto Até me esqueci Quem é Mas enfim Agora que a gente tem O Lord Vessel Temos que Ah Eu não falei com a serpente Primordial Pra botar o Lord Vessel Não No altar O Lord Vessel Que foi nos dado Pela Gwyn Ivers Tenho que fazer Esse miguezinho ali Antes Antes de matar Os lords Mas está aí O bonitão Eu preciso De alcance Deixa eu ver Pega de cima Pra baixo Não Dá Dá pra ser Só vamos chegar De life Cheias e E calibraram Né Tinha que ninguém É de ferro Só o homem De ferro É de ferro Boa piada Boa piada Percebemos Já umas manchinhas De sangue O pessoal Anda na falecência Contra o Sr. Sif Que espada Que ele vai usar Pra me bater Essa grande Que espada Bonita E grande Olha só Que loucura Ei Cafumango Essa espada É minha Essa espada É tua Mas Mas Isso Por que Tu não conhece O meu Machadoncio Vamos puxar Aquele X O nervoso Ai Tomei Ele Haha Má fresco Deixa eu recuperar A minha Belo golpe Aí Tu vai vir Pra pele Tu vai ficar Nesse migué Toma No focinho Vem cá Vem Meia barra Meu queridão Ai Quase que eu Vou de barra Toda Para aí Muito tranquilo Deixa eu tomar Duas Deixa eu tomar Duas Perfect Flea Meu querido Deixa ele ficar longe O problema É quando ele está longe Que ele dá Esse corte Muito louco Inclusive Se eu tomar Mais um Nós vamos De base Tranquilo E agora Agora eu vou te pegar Muito boa Tua espada Mas Machado Esquivo Esquivo Agora eu estou aqui E esse narizão E esse narizão Meu querido Está ali o anel Que a gente Veio aqui Buscar Dropou Unidade O seu regresso Almo Anel O lucro total Opa Ele já é Envocada Não Aí está 40k Almas E Vamos usar Esse Tem item Ali atrás Tem item Atrás Do Do Atarzinho Que delicioso Anel da Vespa E padrado no crítico Que é os backslabs Os Parrens Coisa e tal Muito bem Muito bem Muito lindo E aí Meu consagrado Temos aqui Cadê a porra do osso Aqui Osso do regresso 64k Almas E aí Notícia um pouco triste Vamos ter que explorar No próximo vídeo Mil rondo ruins É rajada Fantasmas Fantasmas E Mais Fantasmas Investindo aqui Por hora Em sobrevivência Porque Cafumango Além de muito Forte Ele Tanca Bastante Muitos Fantasmas Nos esperam Porque nós vamos matar Lá Os Four Kings Os Quatro Reis Mortos Amaldiçoados Pelo Gwyn Na Nilono Ruins Que foi afundada Propositadamente Para manter lá Essa grande Maldição Então É uma cidade Abandonada Inundada E Amaldiçoada Acima de tudo Mas Repito Mas Alabardeiro Cafumango Vai chegar lá E Amassar os inimigos Doutrinação Vai ser implementada De forma Incansável Intermitente Imparável Loucura total E desmedida Não percam O nosso próximo episódio De Alabardeiro Cafumango Dark Souls 1 Aos poucos Está sendo diluído Pela nossa Macetância Doutrinação Violência Loucura total Cumprimento-os E Os aguardo No próximo episódio Até a Próxima Até a Próxima Do